No salmo de número 9, o verso de número 10, uma palavra que muito tocou o meu coração, ontem eu tive a oportunidade de ouvir no culto esta palavra, nesse salmo, esse salmo que ele traz riquezas, traz preciosidades, a palavra do Senhor ela não se esgota, ela se renova, todas as vezes que eu leio um versículo e eu desligo a minha mente das coisas da terra e medito na palavra do Senhor, o Senhor ele fala de uma forma diferente para comigo, então eu gostaria que você nesta manhã de paz, deixasse o Senhor falar com você e para o Senhor falar com você, você precisa se desligar das coisas dessa terra, ainda que você esteja em meio às suas tarefas diárias, você tem muitos afazeres, mas eu gostaria muito que você tentasse no exercício espiritual, prestar atenção ao que Deus tem para você nessa palavra, Deus tem coisas para falar contigo, coisas que você precisa descobrir sobre Ele e sobre você e sobre você e é isso que a palavra de Deus ela faz, ela nos conta segredos sobre nós mesmos, ou seja, quando você medita na palavra de Deus você se compreende, compreende melhor quem você é e você também compreende mais sobre Deus, é por isso que existe uma fúria do inferno muito grande contra a sua vida e uma luta incessante para fazer com que você se distancie da palavra de Deus, com que você não aprenda sobre Deus e sobre o que Ele tem para você você está entendendo o que Deus já está a falar com você hoje? Deus está dizendo assim, olha, eu quero te ensinar muita coisa, mas o diabo, teu adversário ele tem lutado muito para que você se afaste da verdade do Evangelho, para que você não busque compreender esta palavra, e aí você tem se apegado tanto às coisas, tanto às coisas daqui, tanto aos problemas, tanto às dificuldades, tanto aos prazeres, e quando eu falo de prazeres eu não falo do pecado em si, eu falo das coisas daqui da terra mesmo, você vai se apegando ao lazer, às minhas coisas da minha família, ao final de ano é festa e eu me preocupo com um peru de Natal, e eu me preocupo com a ceia, com o ano novo que vai chegar, e a roupa que eu vou comprar, e a casa que eu vou reformar, e você vai se afastando da verdade do Evangelho, é comprovado que existe um esfriamento espiritual muito grande nesse período de festas de fim de ano, as igrejas elas ficam de certa forma mais vazias, mais esvaziadas, porque as pessoas agora têm as suas atividades, claro, e a gente entende as férias das crianças, a gente entende que tem muitas confraternizações, mas amado, amada, que nada disso afaste você de Deus e do propósito que ele tem para você, que nada, e eu não estou falando mais agora só sobre o final de ano, eu estou falando num todo, que nada nessa vida venha a afastar você de Deus, que todas as vezes que você venha a perceber esse esfriamento, esse afastamento, que você venha a se converter deste mau caminho, e entender que você necessita todos os dias correr para perto e não para longe, escutei uma palavra no dia de ontem, e essa palavra muito me tocou e eu quero compartilhar com você no culto de domingo, eu quero compartilhar com você hoje, nesse salmo, quando você coloca Deus em sua agenda, ele coloca você na agenda dele, a palavra de Deus nos diz, buscai a Deus, ou chegai-vos a Deus, ou chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, o Senhor ele diz também na sua palavra, eis que eu estou a porta e bato, se essa porta for aberta, ou se esta pessoa abrir a porta, eu entrarei, ou seja, eu sempre percebo Deus mostrando, revelando na sua palavra, que eu preciso fazer algo, para que Deus se achegue a mim, escuta essa palavra, que ela é muito importante para esta causa que você está vivendo, para esse momento, para essa situação, este problema que você está lidando e não está sabendo lidar com ele, será que você tem colocado Deus na sua agenda? Como que está a sua agenda hoje? Me fala, teve espaço para Deus hoje? Você conseguiu parar para apresentar ao Senhor a sua vida, os seus pensamentos, o seu dia, as decisões que você vai tomar, durante a sua semana, como você tem lidado com a sua vida espiritual? A sua agenda tem espaço para tudo, quem sabe você mulher, encontre espaço, além do seu trabalho, além do cuidado com seus filhos, você encontra espaço para ir no salão, fazer seu cabelo, fazer sua unha, se não for no salão, você que faz em casa mesmo, mas você encontra um espaço na sua agenda para isso, e como está esse espaço para Deus? Você dedica aí 30 minutos, uma hora, para lavar, hidratar seu cabelo, depois você vai escovar, passar sua chapinha, fazer seu babyliss. se você dá mechas como eu, meu Deus do céu, isso é uma agonia da cebola, e aí que depois que a gente passa os 40 anos, já aparece um monte de cabelo branco e a gente tem que sair botando os negócios aqui para disfarçar os cabelos brancos, não é nem mais porque a gente quer pintar, porque isso depende de mim. eu não tenho mais paciência para isso, de verdade, mas só que já é tanto cabelo branco que a gente já está disfarçando cabelo branco, mas a gente tem que arrumar tempo para não ficar cheio de cabelo branco, não é verdade? A gente se cuida, e tem que se cuidar mesmo. Mas e o tempo para o que é mais importante? É 3 horas no salão mesmo, isso aqui acontece 6 meses, tudo bem, 3 horas ou mais, viu? E o tempo para Deus? A gente encontra tempo para dormir, encontra tempo para atualizar as nossas mensagens nas redes sociais, mas e o tempo para o nosso crescimento espiritual? E o tempo para o que Deus tem para nós? A palavra de Deus nos diz assim, em ti, porém, confiam os que conhecem o teu nome. Eu entendo aqui, que só existe uma condição para confiar no Senhor. Eu só consigo confiar se eu conhecer. Sabe por que você está nesse desespero? Porque você não conhece o Deus que você serve. Isso aqui é o que a palavra de Deus está me afirmando. Eu fico desesperada, eu fico assombrada, eu fico assustada, eu fico choramingando, eu fico por aí. A ponto de explodir com o pavio bem curtinho, sabe por quê? Porque eu não confio, porque eu não conheço. E eu só consigo confiar numa pessoa se eu conhecer essa pessoa. Um dia desses, chegou alguém para nos ajudar, né? Para quem me conhece sabe que eu hoje estou deputada federal. E essa pessoa chegou dizendo assim, olha, eu vou trabalhar aqui com você, mas você precisa deixar tudo na minha mão, que eu vou cuidar. Mas é óbvio que eu não vou deixar na sua mão. E eu via que aquela pessoa estava insistindo, forçando, querendo tomar a rédea de tudo. E dizendo assim, olha, vá cuidar das outras coisas, disso aqui eu cuido. Chegou a hora que eu disse, meu irmão, qual a confiança que eu vou ter em tu? Se eu nem te conheço. Você precisa conquistar a minha confiança. E você só vai conquistar a minha confiança quando você der frutos. E com o tempo, quando eu te conhecer, mas você pode ter um currículo que for. Você pode ser o top das galáxias. Mas eu não vou confiar em você, porque eu não conheço você. E eu disse com essas palavras aqui. O que você já fez até hoje para mim? Para eu poder colocar na sua mão e descansar. Eu não coloco na sua mão nunca. E muito menos vou colocar e descansar. E por que eu estou contando essa história a você? Comparando com Deus. Se eu não conheço o Todo-Poderoso. Se eu não sei as formas que Ele tem de trabalhar. Se eu não sei o que Ele já fez. Ah, eu nunca vou conseguir descansar. Eu nunca vou conseguir entregar. Eu nunca vou conseguir exercer a minha fé. Porque eu não conheço. E aí é que está o segredo e a palavra de Deus. Ela me manda conhecer a Deus todos os dias. Não é à toa que Deus Ele quer que você conheça Ele. Não é porque Deus quer ver você. Aí perdendo o seu tempo na presença dEle, não. Deus está dizendo assim, olha, ô meu filho. É porque quando você me conhece. Você vai me entender melhor. As coisas que eu faço. Você vai parar de ficar andando, choramingando. Você vai se libertar dessa depressão que te aflige. Porque você vai parar de ficar pensando demais no futuro. E apegado demais ao passado. Você vai se livrar dessa ansiedade. Dessa síndrome do pânico. Quando você me conhecer. Escuta o que Deus está falando com você. O salmista está dizendo. Confia em ti quem conhece o Senhor. Aleluia. Quando eu conheço o médico dos médicos. Quando eu conheço o dono do ouro e da prata. Quando eu conheço aquele que com uma palavra. Criou a humanidade. Criou a humanidade. Aleluia. Quando eu conheço aquele que olha para as estrelas. Conta todas elas. E conhece cada uma delas pelo seu nome. Quando eu conheço ele todos os dias. Através de um contato diário. Constante. Aleluia. Aí sim. Eu consigo confiar. Aí sim. Eu consigo descansar. Você está entendendo o que Deus está falando. Com você. Ele diz assim. Eu vou tirar essa angústia do teu coração. Quando você me conhecer. Essa angústia do seu coração. Ela vai bater em retirada. Quando você me conhecer. Essa tristeza no teu olhar. Ela vai ser aniquilada. Quando você me conhecer. Essa tua incerteza em relação ao que virá. Ela vai ser extinta. Quando você me conhecer. Essa perturbação na tua alma. Esse aperto no teu peito. Essa tua respiração descompassada. Ela vai deixar de existir. Quando você me conhecer. Será que você pode dizer nessa manhã. Eu preciso conhecer mais a Deus. Diga assim comigo. Eu preciso conhecer mais a Deus. Se puder digite. É o primeiro passo aqui. Nessa palavra. Eu preciso conhecer mais a Deus. Você precisa se convencer disso. Se você não se convence disso. Você não sai do lugar. Se você não se convence disso. Você vai continuar. Sentindo o que você sente até hoje. Com o coração apertado. Você vai continuar aí. Vivendo os mesmos sentimentos. Que você pede a Deus. Para tirar do seu coração. E Deus não tira. Porque Ele quer que você o conheça melhor. Eu vou digitar aqui também. Eu estou no canal do Youtube. Rádio Novas de Paz. Eu preciso conhecer mais a Deus. Já escrevi. Os nossos irmãos já estão aqui escrevendo. E eu já dei aqui a primeira. Palavra de hoje. Em ti porém confiam os que conhecem o teu nome. Você tem orado e dito assim. Senhor me ajuda a confiar mais em ti. E Deus diz. Me conheça melhor. Senhor me ajuda a confiar mais em ti. Você pede. Mas você não abre a sua Bíblia. Você não dedica momentos do seu dia. Para desenvolver esse relacionamento. Você não vai numa livraria e compra um bom livro. Para você ler. Um livro que fale mais sobre Deus. Que conte experiências sobre Deus. Você não se permite viver momentos. De dependência. Você quer ter as rédeas de todo mundo. De tudo e de todos. Deixa Deus trabalhar. E aí você vai aprender a confiar mais nele. Pegou essa palavra? Meu amado, minha amada. Nós vivemos num tempo em que as agendas estão lotadas. A gente corre de um compromisso para o outro. De um compromisso para o outro. E Deus parece que é só um detalhe na nossa vida. Mas Deus está dizendo assim. Olha, eu não desamparo quem me busca. É a segunda parte do versículo. Você já entendeu que você precisa buscar mais a Deus. Conhecer mais a Deus. Para se libertar dessas perturbações. Para se libertar dessa insegurança. Sobre o que virá. Sobre como vai ser daqui para frente. Você precisa conhecer mais a Deus. E agora o Senhor está dizendo assim. Eu não desamparo quem me busca. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós já entendemos que precisamos buscar a Deus. Mas esse momento de busca. É um momento. Que a gente. Sempre. Sempre rotula. Como um momento em que a gente precisa. Viver com muita intensidade. Por exemplo. Quando você vai orar. Quantas vezes você já sentiu que aquela sua oração não passou do teto. E eu não estou dizendo que tem que ser assim. Ou que deve ser assim. Mas eu estou dizendo que mesmo essa oração. Que você sente que não passou do teto. Ela não só passa do teto. Mas ela chega sim até o coração de Deus. Porque. Deus ele não está apegado aos seus sentimentos. Aquele louvor que você louva. Quantas vezes você já não pegou a harpa cristã. E você começa a louvar. E a sua mente está ali. Em tantos lugares. E você não consegue se concentrar. Mas ainda assim. No exercício. Você continua lá. Louvando ao Senhor. Porque você sabe que precisa dele. Você sabe que precisa daquele momento com Deus. E o inimigo ele fica perturbando. Dizendo assim. Olha aí. Deus não está nem aí para você. Quantas pessoas. Se apegam a esse momento de busca. Só valer se for um momento. Em que você se arrepiar. Em que você chorar. Em que houver uma profecia. Ah o culto só é bom. Se eu me emocionar. O culto só é bom. Irmão isso tudo é bom. É muito bom se emocionar na presença de Deus. É muito bom sentir a presença de Deus. Se arrepiar do pé a cabeça. É muito bom. Mas muitas das vezes. Isso não vai acontecer. E se não acontecer. Não significa que Deus não está ali. Que Deus não falou com você. E que você não entregou o seu louvor. A sua adoração ao Senhor. E ele está dizendo aqui. Eu não desamparo. Quem me busca. É aquele culto de domingo. Que você foi. E você sentiu que voltou do mesmo jeito. Nós somos muito apegados. Ao que nós sentimos. E você precisa parar de se apegar a sentimento. Porque Deus ele não trabalha. Em sentimento. Deus ele não está preocupado. Nesse sentido. Com o que você sente. Em relação. As coisas espirituais. Ah eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo aquilo. Eu senti que Deus não falou comigo. Eu senti aquilo. Olha. A tua fé. Ela não deve. Ela deve se desapegar. De tudo que você sente. Ah. O louvor. Tocou. Eu cantei. Mas eu não senti a presença de Deus. Isso não significa que você. Não entregou nada ao Senhor. Você saiu da sua casa. Você se arrumou. Você foi para o culto. Você foi e voltou. E Deus ele diz assim. Eu não desamparo. Quem me busca. Independente do sentimento. Independente. Se você. Do que você. Sentiu. Se você chorou. Se você não chorou. Será que você está compreendendo aqui. O que Deus está falando com você. Isso é um engano. Do inimigo. Para afastar você. Da presença do Senhor. Ah. Aquele momento em que você para um pouquinho. Para ler a palavra. E você sente que aquele momento. Da leitura da palavra. Não. Te deixou nenhuma marca. Nada daquilo ficou guardado. Você apenas leu. 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 Depois você orou. E aquela oração. Pareceu uma oração. Sem objetivo nenhum. Mas você não deixou de fazer o seu devocional. O seu momento com Deus. E ele diz assim. Eu não desamparo. Quem me busca. Ainda que aqueles minutos. Pareçam que ficaram ali. Ao leu. Mas eu não desamparo. Foi registrado. É alimento para a tua alma. Você não sentiu naquele momento. Mas você vai sentir. Em outro momento. Quando aquela palavra te vier à memória. Quando aquele louvor. Que você louvou. Na igreja no domingo. Te abasteceu espiritualmente. E você não conseguiu perceber. Mas aquilo te deu uma força. Para lá na frente. Você vencer uma batalha. Que você se achava incapaz. De vencer. Entenda. O que você sente. Não é importante. O importante. É o que você faz para Deus. A palavra está aqui afirmando. Com todas as letras. Deus não desampara. Quem o busca. Primeiro você já entendeu. Segura aí. Nós já estamos finalizando. Essa mensagem. Caminhando para o fim. Para nós orarmos. Mas estou aqui te passando. Verdades importantes. Para você parar. Parar de ficar tão preocupado. Com o que você sente. Parar de se apegar aos sentimentos. E se ligar nos resultados. De tudo que você faz para o Senhor. Você já entendeu. Que você só consegue confiar. Se você conhecer. Então você já disse hoje. Eu preciso conhecer mais a Deus. Pronto. Se você guardar essa palavra. Você já guardou tudo. Que você precisa conhecer. Como é que você vai conhecer? Através do relacionamento. E agora o Senhor está afirmando. Olha. Eu. Não desamparo. Quem está me buscando. Ainda que se sinta frio. Ainda que sinta que a oração. Não passou do teto. Ainda que o louvor seja desafinado. E o sentimento. É que aquele louvor é aguado. Mas eu não desamparo. Eu não desamparo. Eu não desamparo. Eu não abandono. Eu não rejeito. Eu não faço vista grossa. Me diz. Qual mãe? Ignora. Um pedido de atenção do seu filho. Quando pequeno. Um filho que chega para a gente. E ele sabe falar daquele jeitinho dele. Para pedir uma coisa. Para conversar algo. Contar algo para a gente. Me diz. Qual é a mãe? Que desampara. Que ignora. A gente se busca dar atenção. E mais do que todo mundo. A gente entende. O que o nosso filho quer dizer. Ainda que as palavras pareçam. Sem sentido. Para muita gente. Mas a gente compreende. E a gente sabe. O que aquela criança quer. Na verdade. Deus está dizendo. Eu também. Não desamparo. Agora prioriza. A minha presença. Prioriza. A minha presença. Quando você conhecer mais a Deus. Você vai confiar mais. Então dedique-se. A este conhecimento diário. Meu amado. Minha amada. Estamos aí terminando. O penúltimo mês do ano. Vamos para o último. Mês de dezembro. E ano novo. Fala de coisas novas. E todo mundo gosta de coisas novas. Quem não gosta? Ah. Eu vou me mudar. Vou morar numa casa nova. Vou trocar o meu carro. É carro novo. Vou comprar uma roupa. Roupa nova. Tudo que é novo. Traz sentimento bom. Ah. Vou ter um bebê. Um bebê novinho. Recém-nascido. Aquele cheirinho do bebê já pela casa. É tudo bom demais. Tudo que se trata de novo. É bom. Ano novo também sempre traz um sentimento de coisa boa. De mudança. Mas será que esse ano, esse ano novo que virá, será um ano verdadeiramente novo? Será? Eu pergunto. E o que é que você tem feito para que esse ano seja um ano diferente? Será que você está fazendo mudanças na tua rotina, mudanças na tua maneira de ser? Ou você simplesmente está deixando a vida lhe levar? Quais são os pontos que você já colocou aí na sua agenda que você precisa mudar para que esse ano seja verdadeiramente novo? Será que um desses pontos que você já traçou, talvez você não escreveu na sua agenda física, mas escreveu na sua agenda mental? Ah, eu quero fazer um curso. Ah, eu quero me envolver mais nisso. Ah, eu quero trabalhar nesta área. Ah, eu vou fazer isso aqui. Esse ano novo eu vou melhorar nesta área, eu vou enfrentar e desenvolver esse trabalho aqui que eu não fiz antes e agora eu vou fazer. Esse ano novo vai ter isso, vai ter aquilo. Eu vou te dizer que esse ano não vai ser novo e não vai ter novidade. Se você não escolher colocar em primeiro lugar a presença de Deus. Se você não colocar em primeiro lugar as coisas espirituais. Não adianta você colocar muitos planos em relação aos seus filhos. Se Deus não estiver em primeiro lugar. Se você também não provocar essas mudanças dentro da tua casa em relação aos teus filhos. E a busca pela presença de Deus com eles. Não adianta você colocar tantos planos em relação a sua carreira profissional. Se Deus não estiver em primeiro lugar. E Ele não for incluído nesses planos. Não adianta você querer um ano novo. Um mês novo. Um dia novo. Se você não tomar atitudes novas. E se nessas atitudes novas. O Senhor não estiver. Se você deixar a oração para segundo plano. Se der tempo. Não será novo. Se Deus for apenas um detalhe. Se Deus continuar sendo um detalhe para você. As coisas continuarão da mesma forma. Mas Ele está dizendo aqui. Priorize. A busca pela minha presença. E Deus Ele não precisa de você. Ele não precisa que você o busque. Tem gente que acha que Deus Ele tem carência de ser adorado. Que Ele está lá no céu dizendo assim. Olha meus filhos que eu criei. Eu preciso dessa adoração. Deus não precisa da nossa adoração. Deus Ele já tem milhares de anjos. Arcanjos, querubins, serafins. Diante do seu trono. O tempo todo. Louvando a sua majestade. Dizendo que Ele é grande. O que é a minha voz para Deus? O salmista. Certa vez Ele disse assim. Quando eu olho para os teus céus. Obra dos teus dedos. O que é o homem mortal? Para que te lembres dele. É o salmista. Entendendo a sua insignificância. Diante do Altíssimo. E dizendo assim. Olha o tamanho desse céu. Todas as vezes que eu vou para Brasília. Eu fico olhando para o céu. Para a imensidão do céu. Olho para o mar também. E eu digo. Meu Deus. Eu sou insignificante. A gente consegue ter um pouquinho mais da dimensão das coisas da terra. E aí eu lembro sempre do que o salmista disse. O que é o homem mortal para que te lembres dele. Nós não somos dignos sequer de sermos lembrados por Deus. Então Deus não precisa de mim. Deus não precisa de mim. Não precisa de você. Mas Ele nos ama. E o porquê nós não sabemos. Porquê? Eu só sei que Ele decidiu te amar. Ele decidiu amar os teus. Ele decidiu amar você e a tua família. E Ele sabe que a partir do momento em que você se entrega ao Senhor. Que você se coloca na presença dEle. E que você o conhece melhor. Ele sabe que as coisas começam a mudar. Ele sabe que a vitória que você tanto espera. Ela vem a partir do momento em que você conhece a Ele. E nós conhecemos a Deus através da oração, da palavra, da adoração. Dos exercícios espirituais. Então meu amado, minha amada. Você que está indo agora. Neste momento. Em meio aos teus afazeres. Está indo para o seu trabalho. Como a nossa irmã Jerusa. Estou indo trabalhar e ouvindo a palavra. Ou você que já está no seu ambiente de trabalho e está ouvindo. Você que está aí. Na sua casa. Na cozinha. Na sala. Ou você está. Em um hospital acompanhando alguém. Ou está no leito deste hospital. Onde quer que você esteja agora. Deus Ele está te chamando para uma comunhão maior. E Ele está dizendo essa comunhão. Eu quero não para mim. Porque eu não preciso. Eu não sou um Deus carente de você. Você que carece de mim. Você que é carente da minha presença. Você que tem um vazio na sua alma. Que eu quero preencher. Mas eu só vou preencher. Quando você abrir o seu coração. E eu não estou falando de aceitar a Jesus. Deus está falando para você. Que é crente desde pequenininho. Como eu. Clarissa. Que cresci na igreja. Com meu pai. Pastor Tess. Com a minha mãe. Irmã Sandra. Com os meus irmãos. Flávio e Sandro. Cresci na igreja. Mas. Eu preciso ter muito cuidado. Para não ser enganada. Por mim mesma. E pelo inimigo. Porque tem muita gente. Que está dentro da igreja. Sendo enganado. Como eu sou. Muitas vezes. Acreditando que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque eu não abro mais o meu coração. Diariamente para Deus. Eu começo a acreditar. Que eu já sei demais. Que eu já posso demais. Que eu tenho. Tanto. Tanta. Tanta reserva espiritual. Que eu posso. Viver. Alguns dias. Sem esse contato com Deus. E aí eu caio em ciladas. E aí eu. Falo bobagens. E aí eu decido errado. Entenda o que Deus está falando com você. Eu quero ser prioridade. Eu quero ser prioridade. Não porque isso me faz bem. Mas isso faz bem a você. A tua família. Isso faz bem ao teu casamento. Se você não colocar Deus na sua agenda. Você não vai estar na agenda de Deus. Meu amado. Minha amada. Deus ele não vai invadir a tua vida. Deus ele espera. Ser convidado. Você lembra de Marta e Maria. Quando Jesus chegou lá na casa. Jesus se assenta com os seus discípulos. E começa ali a falar sobre o reino. Marta corre para a cozinha. E Maria. Ela escolhe estar aos pés de Jesus. Uma palavra muito profunda. Eu já trouxe aqui esta pregação em outros momentos. Mas sem me ater aos detalhes. De cada uma das palavras que Maria falou. Ou que Marta falou. De tudo que aconteceu naquela sala. E naquela cozinha. Mas no fim das contas. O que a gente entende. É que Maria deu importância. Ao que verdadeiramente era importante. Maria entendeu que a comida espiritual. Era mais importante. Do que a comida que estava lá na cozinha. Maria entendeu. Que estar aos pés de Jesus. Era o segredo da vitória. Ela priorizou a presença de Deus. Colocou Deus na agenda dela. Marta. Ela olhou para Jesus. E ela disse ok. Mas ele pode esperar. Depois que eu fizer tudo. Se sobrar um tempo. Eu vou lá escutar um pouquinho do que ele tem para falar. Mas eu preciso alimentar aquele povo. É importante alimentar o povo. É mais importante do que alimentar os teus filhos com comida. Que vem do teu trabalho. Mais importante do que alimentar a tua esposa. O teu esposo. Enfim. Os teus bichinhos aí na tua casa. É você se alimentar com a palavra de Deus. E quando a gente negligencia isso. A gente corre o risco de perder a bênção que ele já preparou para nós. Faça uma análise agora da sua agenda. Será que você tem separado tempo para buscar a Deus? O seu dia está refletindo aí. Um coração que está priorizando o reino. Escuta aqui porque a gente já vai orar. Eu quero orar com você. Não sai daqui não. Fica aqui nesta live. Fica aqui na rádio. Você que está na 88.1. Você que está na live. Continua aqui comigo. Porque eu quero orar com você. Eu estou ao vivo no YouTube da Rádio Nova de Paz. No YouTube Clarissa Técio. Estou ao vivo no Instagram Clarissa Técio também. E eu quero orar com você. Nós vamos passar aqui alguns minutos orando. Vigia. Vigia porque agora é o momento em que vai acontecer um monte de coisa para você não orar. E ainda que você não consiga parar tudo para orar. Mas você vai ligar seus pensamentos aos céus para a gente orar junto. Eu quero finalizar aqui em Romanos 8.28. E diz a palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É um versículo que a gente sabe de cor. O interessante aqui é que o verbo cooperar que nos diz em Romanos 8.28. No original do grego ele significa conspirar. Ou seja, Deus está orquestrando. As coisas estão conspirando por você. Você está entendendo? Você sabe o que é uma conspiração? É quando tudo está trabalhando. Por algum propósito. Tudo está orquestrado. É um trabalho conjunto. Deus sai tocando nos corações. Ele vai levantando pessoas que você menos imagina. Ele vai fazendo. Mas essa palavra não é para todo mundo, não. Essa palavra é para aqueles que amam a Deus. E me dói pensar que essa palavra pode não ser para mim. Porque eu não tenho tempo para Deus. Porque para quem eu amo eu sempre encontro tempo. Eu sempre encontro tempo para ir para os campeonatos de vôlei de Clarinha e de Maria Alice. Porque eu as amo demais. Demais. Eu amo estar numa quadra. Eu, Clarissa Tessio. Amo estar numa quadra. Porque eu sei que aquilo é importante. Embora eu esteja cansada. Embora algumas vezes eu esteja ali com a cabeça em milhares de coisas. No celular resolvendo muita coisa. Mas eu amo fazer isso. Ver minha Clarinha, minha filha mais velha jogar. E ela joga demais. Ela é forte. Ela é alta. Ela está mais alta do que eu. Com 14 anos. Ela joga com as meninas de 19 anos. E ali estou eu. Torcendo por ela. A Alice está no mesmo caminho. Com 8 anos já joga com as meninas de 14. Joga bem demais também. Tem uma desenvoltura incrível. E eu estou lá, babando, assistindo. E são minhas filhas. Amadas. Encontro tempo para elas. Encontro tempo. Quando eu chego de Brasília. Pego o avião. Eu já desço para buscar elas na escola. Quando eu posso? Na quinta-feira. E eu chego cansada. Porque voo de avião cansa. Pego na escola. Para ir almoçar. Para dedicar um pouquinho daquele tempo para elas. Muita gente me liga e diz. Eu preciso de uma reunião com você. Eu digo. Eu não tenho tempo hoje. E lá no meu íntimo. Eu estou dizendo assim. Eu não tenho tempo para você. Porque eu não te amo o suficiente. Mas para minhas filhas. Eu encontro tempo. Porque eu as amo. É o amor materno. Eu encontro tempo para repreender. Eu encontro tempo para me dedicar. Para passar ali com elas. Porque eu sei que aquilo é importante. Para o crescimento emocional delas. Espiritual. Eu sempre tenho tempo para quem eu amo. Não é assim com você também? É. Aí agora eu pergunto. Você ama o Senhor? Essa pergunta. Ela fica para a nossa reflexão. Quanto você tem se esforçado. Para estar na presença de Deus. E você está pedindo a Deus um ano novo. Sem tomar atitudes novas. Sem priorizar o reino. Sem colocar em primeiro lugar. O que deveria estar em primeiro lugar. Escute essa palavra. Porque é Deus dizendo a você. Olha. Vamos. Organizar essas prioridades. 8 e 28 de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Escute essa palavra. Ela pode não ser para mim. Ela pode não ser para você. Porque me falta amor pelo Senhor. E eu só consigo amar e confiar. Lembra do início da palavra. Se eu conhecer. Quanto tempo eu tenho dedicado. Para desenvolver esse amor. Para que tudo coopere para o meu bem. Você entendeu que está tudo interligado? Você entendeu. Que Deus ele trabalha. Por você. E que tudo está conspirando. E que tudo está orquestrado. Para você. Mas. Se houver amor. Se houver entrega. Se houver prioridade. Aleluia. Aleluia. Você lembra de José lá do Egito? Mesmo sendo vendido como escravo. Preso injustamente. Acontece tudo de ruim na vida dele. Deus estava conspirando. Em favor de José. Por quê? Porque ele amava. Deus era uma prioridade na vida dele. Ele saiu do seio da sua família. Foi levado para uma terra estrangeira. Mas ele não deixou de amar ao Deus. Ele não se envolveu com os deuses do Egito. Ele não negou o Deus dos seus pais. As suas raízes. Ele continuou firme. Buscando a presença do Senhor. Fugindo do pecado. Sendo diferente em meio aos iguais. E no final ele foi usado para salvar a sua família. Para salvar uma nação inteira. E entenda, entenda, entenda. Tudo conspirou. Porque havia atitude de José. Você já entendeu que você precisa conhecer mais a Deus. Para confiar. E você precisa conhecer mais a Deus. Para amá-lo. Para que todas as coisas cooperem. Para o seu bem. Meu amado, minha amada. Não se esqueça. Nós vamos orar agora. Quando colocamos Deus em nossa agenda. Ele nos coloca na dele. A busca por Deus é uma escolha. E essa escolha não é de Deus. Essa escolha ela é sua. É você quem escolhe. E hoje é dia. De você dizer assim. Eu escolho priorizar a Deus. Eu escolho priorizar a Deus. A presença. Eu já entendi. Que nada do que eu quero fazer será feito. Se não. Se eu não priorizar ao Senhor. Você vai fazer planos. Você vai gastar energias. Você vai se dedicar. Você vai suar a camisa. Mas você vai ficar atrapalhado. Igual a uma barata tonta. Quando leva ali uma baforada de veneno. Você já viu quando a barata chega. E você pega um baigão. Um SBP. Aqueles sprays. Você joga ali. Na barata. Ela roda, roda, roda. Tonta. Pronto. É você. Quando você não prioriza as coisas de Deus. Você fica igual a uma barata tonta. Sem propósito. Desnorteado. Perdido. Talvez você hoje esteja se sentindo essa barata tonta. Não sabe para onde ir. Está sem propósito. Meio perdido. Embora você esteja mentalmente organizado. Não. Eu estou trabalhando. Minhas coisinhas estão todo dia. Eu paguei as contas. Eu já organizei isso. Já organizei aquilo. Mas você está vagando aí. Sem rumo. Sem propósito. Meio tonto. É Deus dizendo assim. É porque você fez tudo. E eu fiquei na ponta. E eu fiquei para o fim. E eu fiquei o resto. E eu fiquei sendo apenas um detalhe. Mas meu amado. Minha amada. Quando você prioriza. Você abre as portas. Para que os planos perfeitos de Deus. Eles se concretizem. É tempo de buscar ao Senhor. E ele diz assim. Eu não desamparo. Aqueles que me buscam. Eu não finjo. Que estou dando importância. Não. Eu dou importância de verdade. Deus. Ele diz a você agora. Meu filho. Minha filha. A tua oração. Ela está chegando até a mim. Mas são poucas. dedique mais do seu tempo. Ainda que para você pareça um tempo perdido. Ainda que para você pareça que. Aquilo não tem tanta importância. Tanto sentido. Apenas dedique-se. Dedique-se. Aquele momento diário. Para me conhecer melhor. Para entender mais sobre mim. Sobre você mesmo. sobre a sua espiritualidade. Sobre a sua espiritualidade. Feche a porta do seu quarto. Entregue-se. Desligue-se das coisas do mundo. E você verá. E você verá as portas se abrirem. E você verá as coisas novas. Acontecerem. As coisas novas. Que você tanto trabalhou. Para elas acontecerem. Nunca aconteceram. Vão acontecer. Quando você priorizar a minha presença. O que você busca tanto conquistar. E não conquistou até hoje. Não chegou. Porque você não priorizou. A presença de Deus. Porque você quer fazer do seu jeito. Porque você quer escolher da sua forma. Aleluia. Será que você pode dizer assim? Eu escolho. Priorizar. A Deus. Eu li aqui. Quem escreveu foi a Joyce. Eu escolho priorizar a Deus. E eu gostaria que você aí. dissesse como a Joyce disse. Eu vou até escrever aqui. Do jeitinho que ela escreveu. Se você puder. Faz isso também. Será que você pode entrar aqui. No nosso canal do YouTube. Rádio Novas de Paz. E escrever. O que eu escrevi. O que Joyce escreveu aqui. Eu escolho priorizar a Deus. O por continua Athra? O que eu faço? O que eu possoру ter?